Santidade de Superfície André Luiz Muitos companheiros da convicção espírita costumam afirmar que estão imbuídos de fé ardente. Mas os inquisidores do passado, que acendiam fogueiras pela imposição do crê ou morre, também a possuíam. Cultivam ilimitada cautela para não tombarem no erro. Mas todos os religiosos que desertam a luta humana alegam prevenção contra o pecado para fugirem das obrigações sociais. Adotam a tolerância invariável para com tudo, de modo a estarem completamente bem com todos. Mas o que nos parece, a história indica que o iniciador do comodismo perfeito na edificação cristã foi Pilatos, o juiz, que preferiu não examinar a grandeza de Jesus, a fim de não ter nem sofrer problemas. agem unicamente sob o móvel das boas intenções e que, por isso mesmo, não concordam com disciplina de método na prestação da caridade. Mas todos os que complicam as vidas alheias, a pretexto de fazerem o bem na hora do desastre, asseveram chorando que se achavam impelidos pelos mais puros intentos. Obedecem apenas aos impulsos do coração, mas os penitenciários, quando inquiridos sobre a motivação das faltas que os fizeram cair na criminalidade, esclarecem, de modo geral, que atenderam tão só aos ditames do sentimento. Consideram, de maneira exclusiva, o burilamento do cérebro, mas do ponto de vista da inteligência hipertrofiada no orgulho, todos os promotores de guerra formaram e ainda formam, entre as cabeças mais cultas da humanidade. Os companheiros da Seara Espírita, no entanto, sabem, com Allan Kardec, que o Espírito é chamado a usar confiança e zelo, indulgência e bondade, pensamento e emoção, aliando equilíbrio e fé raciocinada, na base da reforma íntima, com serviço incessante aos outros. Por esse motivo, efetuando a própria libertação e amparando a libertação dos semelhantes das cadeias mentais forjadas na Terra, em nome da santidade de superfície, o Espírita verdadeiro é conhecido por seu devotamento ao bem de todas as criaturas e pela coragem com que dá testemunho da sua transformação moral. assim seja.